O Astario é um dos personagens mais importantes do meu grupo no Baldur's Gate 3, mas eu tava sofrendo um pouquinho com a build dele e decidi reinventar, então no vídeo de hoje sim! Vídeos de build, manos! Ó, a internet já tá cheia de build, eu tô ligado, tem build melhor, tem muitos de vocês que estão assistindo e estão manjando, mas eu vou compartilhar um pouquinho da minha build, porque eu acho que é um papo legal, você que tá esperando o jogo lançar pro Play 5, Xbox, que é o que tudo indica, deve sair esse ano, é uma excelente notícia também, então todos esses pontos eu sei que tá deixando o pessoal ansioso e eu adoro brincar com isso aqui e eu tô arrumando meu grupo, então essa é a build do Astario, eu conto com os seus comentários, sim, se vocês tiverem ideias pra melhorar essa build, me avisem, mas eu acho que tá bem legal, foi baseado nos equipamentos que eu tinha no meu inventário e como vocês sabem, o nosso vídeo de build, ele tem um formato, a gente começa com um combate, né, pra eu mostrar a build em ação e depois eu mostro como que eu cheguei nesta build aqui, tá? Eu ia dizer que, mano, li bastante, estudei bastante, testei bastante, fiz várias coisas, tem alternativas, né, aquela de bruxo assassino fica bem legal, que eu já fiz o vídeo aqui, tá? Ainda funciona, né, mas desse jeito ficou legal porque ele bate muito e quando ele for ficando mais forte, ele vai bater mais e mais e mais, certo? Bom, vamos começar, mano, deixa só aqui dar um toquinho, deixa assim a tela só pra começar bonito, mas a gente vai começar de uma maneira, né, eu vou deixar o Astario aqui em cima, por enquanto eu vou deixar ele furtivinho, pera aí, vou deixar ele até furtivinho meio que aqui assim, ó, Já o Claudrogo, ele vai começar a briga, é uma, de novo, eu tô pensando no meu time, né, eu fiz alguns testes sozinhos, mas o teste em conjunto aqui, né, com o Claudrogo vai funcionar um pouco melhor, né? Vamos começar, mano, sentando a porrada na Nona Baragzian, sem usar a sorte dos reinos, beleza, aí o que a gente quer é que os punhos venham me atacar, né, os punhos são fortes e vai ser interessante levar esse ataque deles aqui, né? A parte da estratégia é eu ter o meu Paladino, né, colado nos inimigos, né, então ele vai começar aqui, ó, Vral, beleza, e aí a gente vai trocar pro Astario, né, porque agora engajou e esse aqui é o ponto que a gente precisa, né? O Astario, ele vai mandar, a princípio, um ataque furtivo, mas, cara, é engraçado que não tá boa ainda a minha chance, né, 55 de vir, então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um dado de superioridade que tá do Multiclasse, eu vou utilizar ataque de precisão, show, e agora sim eu vou mandar o ataque furtivo, vamos ver se melhora a minha chance, melhora, foi pra 70% de chance de acerto, o que é interessante, então vamos, dale, eu errei, ah, mano, tá tirando, né, velho, porra, eu tenho ataque extra ainda, então vamos mandar o ataque extra, beleza, ó, agora eu usei ataque à distância, eu tirei 18 e eu posso usar a sorte dos reinos pra mudar pra um acerto crítico, ok, beleza, ele fez todos os ataques dele a princípio, mas eu acho que a gente ainda pode bater um pouquinho mais, então o que que eu vou fazer? Eu vou utilizar, não, não vou, porque eu não guardei surto de ação, né, não, tudo bem, vamos encerrar este turno por aqui, e vamos dar mais uma, ah, não, acabou aqui as rodadas também, vamos encerrar, deixa ela me bater, pô, eu queria que tivesse vindo mais gente aqui, veio um personagem só pra briga, né, então vamos só jogar pro astarion direto, sem usar muita coisa, vamos dar mais um ataque desse aqui, talvez eu pudesse melhorar esses acertos, né, mas ainda não deu muito certo não, porque eu precisava, na verdade, o que eu precisava que acontecesse é que eles ficassem bravos e vivos, né, deixa eu ver, acho que se eu atacar a criança aparece mais, ó, puta, ah, beleza, apareceu mais dois aqui, é isso que a gente quer, viram a gente, tentou bater no astarion, acertou o amarras, isso aqui é um problema, né, porque agora o astarion, ele vai atacar com desvantagem, é um negócio que não pode acontecer nesta ideia, né, mas vamos lá, mano, vamos seguir aqui os ataques, a gente tem conjuradores, mano, ainda assim é 99% de chance de acertar, aqui 91% e aqui 70%, provavelmente por conta do CA, né, CA 16, CA 16, e aqui deve ser o que, um CA 14, por isso que é tão alta a minha chance, eu acho que, ó, eu posso, mano, porque eu tô no alto aqui, por mais que as amarras não tenham pego, eu não sei porquê, beleza, vamos mandar um aqui, eu usei ataque furtivo, preciso de 14, rolei um 30, né, porque na verdade eu rolei um 19, aí eu poderia aí usar, vamos testar, mano, vamos usar carrasco e 38 de dano, mano, interessante, até lembrando que eu ainda teria mais um ataque, né, e acho que esse ataque aqui, no caso, ainda seria um ataque duplo, que eu nem vou usar, eu vou utilizar daqui, eu vou atacar com vantagem, finalizei um, agora eu vou utilizar o meu surto de... meu surto, aqui, não, hum, é, mas eu sou... era pra eu ter mais um ataque, por que que não tá aparecendo esse mais um ataque, eu não sei o que eu fiz de errado, aqui, ó, ele tá desaparecido, nossa, como tá sumido aqui, ó, surto de ação, vamos lá utilizar o surto de ação, agora foi, preciso arrumar esse menu aqui, ficou meio confuso, e aí a gente retorna, né, os nossos ataques, então aqui, por exemplo, eu poderia... eu não posso usar mais disponível no próximo turno, só pode ser usado uma vez por turno, senão ficaria muito quebrado mesmo, eu tenho um 96% de vantagem e um 70 aqui, eu vou utilizar no 96, eu vou mandar o meu ataque double, né, eu ainda poderia usar umas flechas diferentonas e tal, mas eu nem vou, mano, eu vou só realmente dar um double ataque aqui, de 65 a gente vai dar dois hits, eu errei o segundo, mas tirei 20 em uma das flechadas, né, Ah, eu tenho outro ataque, bem lembrado, beleza, mais 22,3, cara, então assim, foi bastante, né, eu poderia ter usado o ataque de precisão, mas eu acho que, na verdade, nem precisou, né, vamos deixar agora os punhos me atacarem, ficou 10 de fode, dano, beleza, batalha segue um interessante aqui, a gente conseguiu até que tancar bem, né, a gente tá em dois contra agora mais alguns, né, Hum, ele foi pra cima, cara, que dói, ó, e os dois foram pra cima, cara, loucura, mas é bom porque eu vou fazer o outro teste, né, a gente tem o escudada, panas, beleza, vamos fazer o outro teste, então, vamos tentar achar um espaço aqui pro claudrogo, que eu posso pular, né, não posso, que engraçado, beleza, e a gente consegue aqui, então, juntar o paladino no corre, 20, eu vou deixar, vamos dar um crit aqui, beleza, olha, eu ainda posso mandar uma Divine Smite de nível 3, né, vamos dar o máximo de canseira que eu puder aqui, posso dar mais um ataque, vamos deixar essa aqui, ué, eu não posso dar mais um ataque? Não sei porquê, não tinha um ataque extra agora? Ou já dei dois ataques, sei lá, enfim, vamos encerrar o turno, beleza, o CEA tá decente, ok, e aí seria a vez do Astarion, né, Astarion esse que tá com algumas possibilidades de ataque aqui, a gente consegue mandar um ataque furtivão aqui, mas eu errei, uma pena, hum, eu não posso mais mandar minha flechada, né, mas eu posso, na verdade, fazer da seguinte maneira, eu vou tentar mandar uma flechada aqui no chão, errei, pô, mas tá errando tudo, cara, e mais um aqui, errei todos os ataques, eu deveria ter ativado precisão, né, fui burro, cara, fui bem burro, vou ativar a precisão na próxima rodada pra tentar reduzir o número de erros, né, beleza, eles erraram bem ali, o que é bom, é importante pra mim que o duo funcione, tá, como eu falei no final das contas, né, eu acho que talvez existem builds melhores, eu acho que a build, por exemplo, dá som, opa, sentinela, tá certo, quanto sobrou de vida? 11, só ver se não explodi, ah, não explodi, caraca, tá, agora seria fundamental que eu não errasse ataques com o Astarion, né, então o que eu vou fazer, na verdade, é o seguinte, hum, eu queria jogar com o Astarion, cara, mas o jogo não vai deixar eu jogar com o Astarion agora, eu vou deixar o Astarion vencer essa luta, me lutar agora sozinho, velho, ô, louco, caraca, beleza, vamos lá, deixa o Astarion ali lutando sozinho por enquanto, dá um Divinezinho Smite, outro, beleza, assim a gente já finaliza, bom, praticamente finaliza, né, na verdade, eu posso encerrar o turno, e aí é o Astarion que eu queria mesmo, né, neste momento, a gente vai inicialmente utilizar ataque de precisão, que eu quero errar o mínimo possível, hum, que aumentou agora pra 95% e 85%, o que é excelente, né, porque a gente começa, então, mandando um desse, ah, não, eu tô sem a vantagem, porque isso é um negócio que eu não posso fazer, né, eu afastei o meu personagem daqui, né, e aí desvantagem de ataque de perto, porque a minha build não vai me dar desvantagens nessa aí, beleza, ele tá me permitindo utilizar os bônus, os vi esse, mas não é o suficiente, deixa eu ver, de ataque secundário, não, tudo bem, vamos pensar aqui no próximo ataque, no segundo ataque mesmo, eu vou utilizar o bote das sombras agora, não deu, eu errei, beleza, apelamos um pouquinho, talvez eu pudesse ter utilizado até melhor isso aqui, né, porque agora ele realmente, esse maluco aqui, está temporariamente, não, orb radiante, ele tá com cegueira, beleza, então pelo menos a gente garante uma sobrevida nesse turno, caraca, os caras estão com muito bônus, porque eles estão passando uns CAs absurdos aqui, eles não estão errando, é absurdo o que está acontecendo, beleza, focaram no Claudrogo, deixou o Claudrogo no chão, mas agora talvez seja a nossa chance, né, então seria a questão de eu ativar um ataque de precisão, aí agora eu teria como ter vantagem nesse ataque, creio eu, deixa eu ver, não, 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 ah tá, porque eu estou com cegueira também, né, tem que lembrar disso aí, pô, a cegueira também me influencia aqui no meio, né, sim, beleza, então na verdade eu preciso dar um passinho para fora, agora é bem possível que eu consiga, deixa eu ver, ele ativou furtividade, né, bem legal, vamos tentar, bom, o cenário aqui não é dos melhores, não, deixa eu ver se eu consigo, mandar uma aqui, beleza, mandei, e aí meio que já era também, eu não conseguiria mandar, né, um ataque não, desse aqui não, tá, mano, beleza, ataquei mal com 49%, mas eu tenho mais um ataque, por que que é tão baixo? desvantagem, tirador com tudo, o áudio está fora do alcance normal, ok, então só ver se eu andar um pouquinho mais, tentar aumentar a garantia de acerto, e mais um hitzinho aí, deu 23 de dano, mano, o Astarum distribui bastante dano, né, o CA é decente, me prendeu, finalizou as 2x7 resistências, a maior morte do Claudrogo, acontece, né, e a gente teria aqui mais alguns movimentos para fazer, no caso agora eu estou realmente em desvantagem, né, bastante desvantagem, acabei com as minhas rolagens extras, eu teria no máximo aqui um fôlego extra, que pode me ajudar, tentar segurar mais umas rodadinhas, né, e eu ainda teria o envolto em sombras, né, o que talvez me ajudasse, vamos ver se mesmo um imóvel nas amarras, se ele ficaria invisível, eu não sei, ficaria, o cara agora vai ficar perdidão, tá me procurando, mandou um apareça, porque ele não faz ideia de onde eu estou, ele vai encerrar o turno, opa, olha aí rapaz, ele tinha uma skill, e ele pegou o high ground, o cara foi ligeiro, mano, eu não tenho como atacar ainda, porque eu não tenho vantagem, né, vamos mandar aqui mesmo, mano, flechadinhas eu vou ter que meio que acertar aqui, tentar pelo menos, né, mas o que eu poderia é mandar tipo um mist step, sei lá, aqui para cima, né, é uma alternativa, porra, beleza, finalizado, todos mortos, o Astarion realmente funciona, mano, era uma briga que eu estava na desvantagem, com o time inteiro, eu acho que vai me ajudar, principalmente porque aí o Claudrogo, não teria caído, né, nessa brincadeira aqui, só para a gente dar uma olhadinha rápida aqui na build, antes da parte da montagem, a gente está com um CA-23, o que é bem interessante, eu estou com uma arma de uma mão, porque como eu mudei a build, eu tirei o ambidestria dele, e estou com duas bestas, talvez, vale a pena a gente alterar as duas bestas por um, deixa eu ver, por exemplo, aqui o que eu tenho, tem um 7x17 dano aqui, e é uma balestra de duas mãos, né, não sei, não sei se vale ou não, vale a pena de acordo com a arma que a gente tiver mesmo, né, eu acho que duas é bem legal, porque dá aquele, mano, se tem dois ataques e um ataque extra, com surto de ação, já daria mais dois ataques, então teria cinco ataques, né, o que é interessante, enfim, como vocês estão vendo aqui rapidão, né, então a gente vai chegar agora numa build, que vai ficar nível 4 de ladino, nível 5 de guerreiro, vamos lá, vou voltar agora na parte da construção da build, que o bagulho é doido, então beleza, a gente vai começar colocando o nível dele de ladino, é importante frisar, que eu mantenho um nível de ladino, do personagem, porque o Astarion é ladino, e a gente não sabe mudar a classe dele, o quanto que isso pode afetar na história do jogo ainda, né, então a gente mantém ele ladino, para que ele mantenha a essência da sua história, eu acredito que os primeiros quatro níveis, o ideal seja você pegar tudo de ladino, tá, por quê? Porque a gente logo no nível 2 vai ganhar aquelas ações espertas, né, que eu praticamente não usei, porque a gente vai tentar montar a vantagem com o nosso personagem tanque, ficando em cima deles, de subclasse a gente coloca assassino, que é bem facinho também, poucas ideias, começar o ataque com prioridade de críticos e tudo mais, e no nível 4 a gente já vai ganhar os pontinhos de talento, né, e aí de talento eu vou colocar o aprimoramento de habilidades, essa aqui são as estatísticas bases que eu deixei para ele, por que destreza e constituição 15? Por que destreza a gente joga para 18 agora, e constituição no 16 quando chegar nesse nível aqui, eu estou fazendo isso porque é o nível 4, tá, a gente já vai ter outro talento, e vocês vão ver que tudo vai fazer bastante sentido, tá bom? Então eu acho que isso aqui vai ser a melhor opção no momento, tá, e aí começa no nível 5, o nível 5 é um nível bem interessante, porque a gente ganha um aumento de dano, a gente ganha um esquiva sobrenatural, que diminuiria o dano, então provavelmente o meu nível 10 eu vou pegar aqui, tá, mas não nível 9, porque ainda demora um tempinho para bater nível 10, e aqui na verdade eu ganharia, eu vou ganhar mais um boost de dano, eu vou dar mais um d6 de dano no ataque furtivo, mas no momento aqui, quando chegar no nível 4, eu acho que é a melhor hora para você mudar a sua build para guerreiro, tá, e aí de estilo de combate, a gente pode colocar defesa, que a gente vai ganhar mais um de CA, ou arquearia, eu acho que arquearia inclusive vai fazer bem mais sentido, porque beleza diminuiu um pouquinho da CA, minha ideia é que ele fique longe, eu acho que inclusive eu tinha errado nessa brincadeira aqui na outra que eu fiz, duelas enquanto arma arma corpo a corpo, que não seja de duas mãos, ou versátil em uma mão e nenhuma na outra mão, se causa mais dois enrolagens de dano com aquela arma, que também seria interessante, mas eu realmente acredito que o arquearia vai funcionar melhor, naquela outra minha ali estava com bônus de CA, besteira, errei, mas tudo bem, vamos lá, sub nível de guerreiro, a gente teria agora aí o surto de ação, né, que é muito importante, porque na situação muito crítica é isso aqui que vai fazer a gente ter mais ataques, nesse momento aqui seria um ataque, depois a flechadinha secundária, mas um ataque, ainda seria fraco aqui, mas a ideia é a gente bater pelo menos nível 5 aí de guerreiro, né, guerreiro nível 3, a gente está com a subclasse escolhida mestre de batalha, eu acho que é a melhor, tá, o campeão seria bem interessante para a gente começar a pescar crítico, né, porque aí na verdade o 19 começa a ser crítico, ia ser bem legal, mas eu acho que o mestre da batalha ali dá esse dado de superioridade, são 4 dados de superioridade, que é praticamente um acerto garantido, né, o que é praticamente mais um de 10 de dano quando a gente pegar o próximo nível, de manobra, o mais importante é o ataque de precisão, o ameaçador também é legal, e aí você vê os outros que servem melhor para você, tá, mas o mais importante é o ataque de precisão, porque é aquele, é, 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 você joga mais um de 8 de acerto, né, então você realmente, mesmo inimigos mais difíceis, você tem quase que uma garantia de acerto, mais para frente isso vai fazer bastante a diferença, já de nível 4 do guerreiro a gente ganha o talento, sem muitas dúvidas a gente vai colocar franco atirador, o franco atirador, ele tira 5, né, da sua rolagem de ataque, mas é mais 10 de dano, só quando você usa isso com, jogando em vantagem, construindo uma boa estratégia, e utilizando o seu dado de superioridade, você praticamente tira esse prejuízo, e garante 10 de dano, o que é bem legal, né, ah, e aí ainda tem essa vantagem do terreno baixo, que não aplica mais desvantagem para atirar de baixo, e aí o guerreiro nível 5, eu acho que é o ideal, tá, porque aí com o guerreiro nível 5, você vai ganhar o ataque extra, mano, e o ataque extra mais surto de ação, a gente estava falando de 2 ataques, surto de ação 2 ataques, e o ataque, então assim, é nível 9 com 5 ataques, eu acho interessante, tá, isso que a gente pode ainda combar ele, com um haste, né, de algum outro personagem, por exemplo, meu próprio Gale, eu acho que tem haste, então eu acho que essa maneira aqui, seria uma maneira excelente, para a gente fazer a gameplay de Astarion, tá, de equipamento é sempre bom mostrar, né, mas de todo jeito, se eu arrancar aqui o peitoral, né, que esse peitoral é bem quebrado, eu ainda mantenho um 16 ali, até se eu colocar uma armadurinha, leve nele, ó, ele puxa um 18, eu acho que vão ter armaduras melhores, mas o que é legal desse peitoral, ele é a armadura média, né, ele é uma armadura média, com 16 de CA, mais o bônus de CA limitado a 2, né, na destreza, mas o legal dessa armadura aqui, é que ela é média, né, e o fato dela ser armadura média, é bem interessante para a Astarion, porque, é por causa do, da multiclasse de guerreiro, né, a gente pode começar a utilizar armaduras médias, eu acho que agora nesse terceiro ato, eu com certeza consigo melhorar também, outra coisa bem legal, é que a gente consegue ganhar, usar um escudo, né, que também dá mais 2 de CA, né, então se a gente pegar aqui o CA, a gente tem o 16 da armadura, 2 de destreza, e 2 do escudo, se eu tirar, a gente vai ficar aí, com 10 de armadura base, 4 de destreza, e 2 de escudo, né, o que manteria realmente aí, bem interessante, se a gente quiser, ahn, pô, porque em teoria aqui, ó, quando eu jogar aqui, ele vai para 18, né, realmente, aqui a diferença é muito grande, de uma armadura para outra, mas um 20zinho de CA, como vocês podem ver, é bem interessante, eu estou usando duas bestas, talvez valha a pena, um negócio que eu estou usando que é legal, é essa manopla do inquisidor, né, então, é, os meus ataques armados, causam mais 1, 4 de dano necrótico, né, que é bem legal também, porque aí se a gente está falando, se a gente tem o mais 10 garantido, do franco atirador, com mais 1 de 4, a gente tem 11 garantido, de 11 a 14 garantido, todo o acerto, sem contar todo o resto do dano, né, então, tudo isso, fica bem interessante, e a gente tem aqui também, os bônus da arma, né, que sempre vão ter alguns bonuzinhos, então, eu acho que, dá para melhorar essa build ainda, mas no momento aí, fica uma build bem interessante, e vai me ajudar neste momento em especial do jogo, né, como eu falei, eu ainda consigo fazer umas melhorias, então, por exemplo, agora eu estou aqui com o Gale no meu grupo, né, eu poderia facilmente, né, colocar aí um haste nele, um celeridade, né, vamos colocar a celeridade nele, e aí, pelo menos durante algumas rodadas aí, né, a gente vai ter, olha o tanto de ataque que a gente vai ter, que doideira, né, então, eu poderia, é, eu vou até tirar isso aqui, mas eu daria um ataque, não precisa de critar, dane-se, 20 mais 4, outro ataque, ela foi de base, né, foi, sem o crit, mais um ataque, aí, 3 ataques, aí, 4 ataques, se os caras não sumirem, daria um quarto ataque ali, vamos ver se eu consigo, alcançar a galera, caralho, o assassino maluco, ah, eu tô de haste, né, nossa, eu ando muito ainda, então, seria um quarto ataque, aí, a gente poderia utilizar, o, surto de ação, que sumiu de novo, não poderia, porque, disponível apenas em combate, ah, tá, não, 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 não tá em combate, eu dei 4 ataques, sem estar em combate, deixa eu ver se o mundo, o mundo precisava reagir agora, me ver, beleza, beleza, me viram, deixa eles baterem, quem eles quiserem, olha as rodadas de ataque, o Astarion ainda tem, eu não sei, engraçado, o Heist não tá aparecendo, né, eu queria, queria que chegasse na vez do Astarion, logo, vai chegar agora, ele tá com letargia, ah, nossa, ele tomou, por que ele tomou o fim da, da celeridade, que engraçado, né, não era pra ele ter tomado agora, era pra ele ter um baita surtão de, de ação, né, mano, estranho, foi, foi meio estranho isso, mas tudo bem, acho que foi uma questão da gente colar, enfim, mano, deu pra entender mais ou menos o que eu tô, o que eu tô, o que eu planejei nessa build, né, no momento que eu tô do jogo, eu acho que vai me ajudar, tá, eu tô realmente precisando disso aí, é uma pena que o celeridade só contou pra fora da briga, eu teria que usar o celeridade aí, é, dentro da, da encrenca, né, antes de, antes de, de tudo isso, mas mano, mas o excesso de ataques que ele tem, a distância, o alcance, tudo isso, se a gente juntasse aí, ia ficar bem interessante, né, a gente tá falando de um, dois, três, quatro, cinco, seis ataques, mais o ataque extra, sete, né, então dá pra melhorar ainda, mas a princípio, mano, eu vou falar pra vocês que eu acho que, seria bastante funcional esse grupo aqui, é bem funcional, a gente distribui bastante dano, bastante dano em área, bastante CA, eu tô pensando em rever o Gale também, porque o Gale tá morrendo no começo de todas as partidas, a Umbralma tá muito boa, meu Paladino tá muito bom, agora o Astaryon fica muito bom também, com bastante ponto de vida, com bastante CA, mas realmente eu acho que ainda falta ou o Gale ou o Will, eu ainda vou pensar um pouquinho como que eu vou mexer neles, provavelmente eu acho que eu vou deixar o Will mais, é, mais sombras, né, provavelmente vai ser isso que eu vou fazer, mas ó, seria isso aqui mesmo, a gente teria aí que utilizar o, 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 o surto de ação, que toda hora some, que esquisito, né, mas eu usaria um surto de ação, com celeridade, mano, ia ser lindo isso aqui, ia ser muito lindo, e aí a gente começaria a descer a porrada, né, é isso que eu tô com desvantagem aqui, mas, ali eu conseguiria até atacar assim, se não me engano, não, ah, não tô conseguindo andar, né, eu consigo andar? Não, tô imóvel por causa do bagulho, enfim, essa briga aqui é meio chatinha, né, de, de fazer essas graças, mas dá, eu teria que fazer isso aqui, ficar invisível, enfim, tô me prolongando, né, gostou do vídeo, deixa seu like, se tiverem sugestões aí, eu vou aceitar as sugestões de vocês, pra, pra melhorar aqui essa build, ah, mentira, cara, porra, o bagulho da desvantagem é muito alta, mano, já que vocês tenham gostado do vídeo, gostou, deixa seu like, se inscreve pra mais conteúdo, muito obrigado pelo carinho, por terem assistido até aqui, e eu espero vocês numa próxima, mano, esse deve ser o Astarion que eu vou usar, né, eu tô jogando a dificuldade mais alta, às vezes o pessoal pergunta, tá, eu tô jogando a mais alta, por isso que os inimigos também não erram e tal, mas é isso, obrigado pelo carinho, aqui, esse ângulo aqui, ah, eu liguei o controle, obrigado pelo carinho, nos vemos na próxima, tamo junto, um beijo, até lá, é nóis, e tchau.